E aí pessoal, fiquei um bom tempo aí sem postar vídeo né, como vocês repararam aí Eu ia postar esse vídeo ontem né, só que eu não consegui porque choveu bastante, tá bem nublado aqui ainda Acho que dá pra vocês verem né, tá armando chuva de novo Aí eu decidi postar logo, fazer logo o videozinho aqui tá, que eu vou fazer mais tarde, mas vou fazer logo hoje aqui tá bom E aí pessoal, eu demorei pra fazer o vídeo, eu vou esclarecer tá, mas lá pra frente lá do vídeo eu vou esclarecer tá, lá pro final do vídeo Vou mostrar logo aqui o que eu fiz aqui atrás de mim, olha Tá bom, vou mostrar o que eu fiz aqui E depois vou mostrar o meu celular, o probleminha que ele tá tendo, que não dá pra gravar, tá bom Esse celular aqui que eu tô gravando agora é o celular da minha mãe, tá, deixa claro isso Não é o meu, é o celular da minha mãe E ela só tá em casa aos sábado e domingo, então pra mim postar vídeo só aos sábado e domingo, entendeu Porque é com o celular dela, meu celular eu vou explicar pra vocês o problema que ele tá tendo, que é na bateria, tá bom pessoal E vou mostrar o que eu fiz aqui Olha aqui pessoal, desculpem o barulho de fundo tá, que tá tendo uma obrazinha ali no lado Então voltando aqui pessoal, olha a doideira que eu fiz aqui Essas plantas aqui estavam sofrendo com a falta de umidade Olha, vocês podem ver até que tá, as folhinhas delas estão enrugadinhas Acho que não vai nem focar que a folha dessa aqui é fininha né Mas voltando aqui, o que é que eu fiz? Peguei aqui esse plástico aqui pessoal, eu esqueci o nome dele É aquele plástico que fica na cortina né, pra não deixar a luz entrar Vou deixar o nome dele aí na frente aí, que eu esqueci o nome dele E o que acontece? Eu peguei ele aqui né, que sobrou aqui da cortina que a mãe trocou Pra não jogar fora, eu cortei um pedacinho dele né Fiz o quadradinho, cortei em quadradinho Só que maior, como vocês podem ver, por exemplo Aqui, eu já sabia né, onde ia ficar Viu o lugar pronto aqui que ele ia ficar Cortei o plástico, ele vinha até aqui E desse lado aqui era a mesma coisa Ficava um palmo mais ou menos, tá vendo? De tamanho Aqui o que eu fiz, peguei isopor Cortei em tiras, tá vendo? Aqueles isopor de laje mesmo E botei aqui pessoal, olha, tá vendo? Vocês podem ver que ficou até aqui Ficou perfeitinho aqui, nem como uma piscina mesmo Peguei o plástico que sobrou e enrolei por baixo Tá vendo? Vocês podem ver, enrolei por baixo Aqui o isopor acabou e ficou tudo aqui estrambelhado Aqui também ó Tava bem mais vazia essa piscininha Só que ela encheu né, porque choveu E olha aí como ficou pessoal Ficou cristalinho na água né Mas ficou, acho que ficou bonitinho Tem que botar um pouquinho de cloro aqui né Pra não dar dengue Então voltando aqui pessoal, o que acontece agora? Peguei essa madeirinha aqui pessoal Vou mostrar pra vocês né, como é que eu fiz E olha isso aqui Pessoal, isso aqui deu trabalho Eu vou falar a verdade Deu trabalhinho pra fazer Olha isso aqui, porque eu tive que amassar o prego Tanto aqui, quanto aqui do outro lado Olha Tá vendo pessoal? Aí sim, deu trabalhinhozinho pra fazer Mas valeu a pena? Claro que valeu a pena pessoal Valeu bastante, porque que eu fiz Aí fica aqui o pezinho dele aqui Olha, tá vendo? De vergalhão né Que a gente chama de vergalhão Aí puxa aqui a madeira né E ela termina aqui Com o outro pé Olha, com o mesmo esquema que o pé Tá vendo? Aí ficou aqui pessoal, olha Parece até aquele Aquelas de grelha né De churrasco Que fica aqui Aí a carnificação Ficou tipo isso pessoal Mas As plantas ficaram penduradinhas Certinha Embaixo da água O que acontece agora é que A água né A umidade da água vai subir E vai direto pra elas Elas estão bem molhadas Porque choveu Mas a umidade que elas precisam Elas estão recebendo Nesse exato momento Olha Essa aqui também, olha Tava sofrendo bastante Botei aqui Essa aqui é a Laelia Púmila Botei aqui Logo falar o nome delas né Essa aqui é a Laelia Púmila Já tem até o nome aqui Essa aqui é a Brasilioque Esqueci o sobrenome dela Mas é uma Brasilioque Essa aqui é uma mudinha Pessoal de Valkyriana Como ela é filhotinha né Ela precisa de mais umidade Então eu botei aqui Essa piscina aqui Vai ajudar bastante Essa aqui é uma escutinária Estelic Também precisa de umidade E esse aqui é um cataceto Olha Esse aqui é o cataceto Tigrino Ih pessoal É Eu fiz há pouco tempo E vamos estar seguindo aí Pra ver se vai dar certo Pessoal Tá bom Creio que vai dar certo Porque a umidade que elas precisam Elas estão recebendo aqui agora E ficou pesadinho sim Pessoal Que eu fiz na bancada Olha Que que eu fiz Eu reforcei aqui embaixo Olha Com a madeira Tá vendo Pra reforçar Se não é claro Ia quebrar tudo né pessoal Então Eu reforcei aqui bastante E botei aqui né As pedras Tudo certinho aqui Pra água não vazar A água não tá vazando E a umidade sobe direitinho Olha Vou mostrar desse lado aqui E não ficou nem tão feio assim pessoal Pessoal Perdoem aí o barulho Tá bom Olha aí como foi Botei outra mudinha aqui Olha Pra pegar Pra pegar a umidade Tá vendo E ficou assim pessoal Olha Viu E a umidade não só vai pra elas Mas também vai pras outras Que tão aqui do lado Então Eu recomendo sim Fazer isso aqui O que que eu paguei nisso aqui Nada pessoal Isso foi zero custo Essas pedras aqui Já tinha Que sobrou né E Essas pedras aqui É bem fácil né De achar Aquelas É a brita né Pedra brita Famosa brita Deixa eu botar ali de novo Isso aqui Isso aqui pessoal né Que eu já tinha falado pra vocês Ah lembrei o nome pessoal É blackout tá Se chama blackout Esse plástico aqui Lembrei Ele não deixa a luz da cortina passar Então Eu reaproveitei né Reutilizei E o isopor também reutilizei Tá bom E eu não gastei nada pessoal Eu olhei como é que tá O desenvolvimento Olha Essa deve tá dando tudo certo né E aqui como é que tá também pessoal Então pessoal ó Peguei meu celular aqui olha Tá aqui meu celularzinho Tadinho E vou iniciar uma filmagem Pra vocês verem Vamos ver quanto tempo Que ele vai durar Filma Ó Desligou Nem durou viu pessoal Ó Ah nem Nem mostrei a bateria pra vocês né Ele tava Acho que 70 e pouco Se eu não me engano ó Vou tentar ligar ele Ó Mostrando que a bateria tá descarregada Olha só pessoal Vou lá embaixo agora Rapidão aqui mostrar pra vocês O quanto de bateria que ele tá Ó Vou botar ele aqui Ele vai ligar ó Mostrando na bateria Vamos ver quanto de bateria ele tá pessoal Ele desligou Era pra tá zero né Vamos ver Olha isso pessoal 78 Ele desligou Vocês viram né Pra não falar que eu tô mentindo Iniciou a gravação Em alguns segundos ali Ele já desligou Então É por esse motivo pessoal Que fica bem difícil de eu gravar tá Porque eu não posso ficar pegando o celular da minha irmã toda hora Pra poder fazer vídeo Então eu só tenho esse celular né Infelizmente E Ele tá com esse problema Que fica desligando pessoal Tá vendo 78% de bateria né Bem carregado E ainda assim Ele pegou e desligou Então Eu vou ter que dar uma paradinha aí tá pessoal De De gravar aí no canal E vai Vai ficar mais difícil também né Pra responder vocês Porque o carregador aqui Vocês podem ver olha Ele tá até dobrado Que ele tá com mal contato Então se ele Deu mal contato aqui Parou de carregar aqui o celular Ele pega e desliga Entendeu pessoal E fica mais difícil Complica mais ainda né A vida Então é isso aí pessoal E Lembrando aqui Esse celular aqui É da minha irmã que eu tô Esse aqui é o meu tá Esse aqui que eu tô gravando É da minha irmã Tá bom pessoal E Até Se Deus quiser aí né Até Deus quiser eu vou conseguir Trocar a bateria Então Até Só Deus sabe Fui pessoal